Tocar uma canção que fala sobre mulheres e cores e produtos químicos ilícitos. Fãs de mulheres, não sei se tem muito, mas de produtos químicos ilícitos, percebi que tá cheio. Essa canção se chama Cocaína e... Eu a gravei há um pouco mais de 10 anos, talvez, e tinha uma rádio em São Paulo que começou a tocá-la, me foge até agora, o porquê. E ela se tornou a música mais pedida pra tocar na rádio e ao mesmo tempo a música mais pedida pra não tocar na rádio. É, só comigo. E eles me colocaram no ar com a mãe de uma ouvinte e ela estava tremendamente decepcionada comigo. E disse, Marcelo, como você é um ícone do rock, fica fazendo apologia das drogas, eu tenho filhas adolescentes em casa. Eu disse, é mentira, minha senhora. Como posso eu fazer apologia das drogas se eu não assisto nem a Globo, nem o SBT, nem a Bandeirante? De qualquer maneira, essa canção se chama Cocaína. Lá vem a garota, rota de dourado, e eu já tô completamente travado. Com a ira na minha cabeça. E aí, baby, isso tá acabando, confiro. E aí, baby, o amor não me esqueça. Com a ira na minha cabeça. Lá vem a garota, rota de marrom, eu pensei que isso não fosse bom. Cocaína, minha cabeça. Bebem, isso acaba comigo. Bebem, por favor, não me esqueça. Bebem, por favor, não me esqueça. Baby, o amor não me esqueça. Cocaína, minha cabeça. Música 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 Música